Com qual fantasia vocês vão? Eu ainda não deixo de não. Eu acho que vou de pirata. Ah, essa todo mundo usa. E tu, Jorge, vai usar qual? Eu trabalhei muito nessa fantasia. Hum, e qual é? Essa é a fantasia mais assustadora de todas. Todo mundo te ver vai ter pesadelo por um mês. Ah, é do Chucky? É muito pior. Ah, então eu nem vou mais de fantasia esse ano. Ah não, e você vai copiar a minha. Como assim? A minha fantasia é essa. A minha fantasia é essa.